Ela quer o Hulk do bem, ela quer o Hulk do mal Eu quero o Hulk do bem, o Hulk do bem É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Eu vou botar a cabecinha dentro da sua bocetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Pau no meu cu, pau na buceta, sempre clica na caceta Senta, 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 senta na minha picaceta Senta, senta, senta na minha picaceta Transcrição e Legendas Pedro Negri